Uma das coisas que foi feito aqui em Fátima para a comemoração do Centenário é esse coração que é o Imaculado Coração de Maria Ó, em comemoração ao Centenário Tá bem bacana Ele tá assim, aos pés da praça que a gente viu A gente viu a praça há pouco Então a praça tá aqui A praça principal Essa aqui é a Igreja Nova E aqui, pra este lado, saindo da praça à esquerda Tem esse coração que é para a comemoração do Centenário Comemoração da Santificação dos Pastorinhos Recepção do Papa Francisco Bem bonito, uma cruz com uma árvore Embaixo de inscrição, comemorativo do Centenário